Mas é fundamental saber e dar a conhecer o que foi o fascismo, numa altura em que não falta quem o tente apagar, quem tenta doutrar e até adocicar num intenso processo de reescrita da história que está em curso. Abril foi e Abril é revolução. Abril não foi uma qualquer evolução ou transição como alguns gostariam que tivesse sido. Abril foi um levantamento militar seguido de um levantamento popular, um processo revolucionário e que revolucionou as estruturas sociais e económicas do nosso país. Foi a revolução que pôs fim à guerra colonial e que reconheceu o direito à autodeterminação e à independência dos povos e das ex-colónias. Abril foi para todos, mas Abril não é de todos. Abril não é daqueles que nunca o quiseram. Abril não é daqueles que o atacam e atacaram. Abril não é daqueles que se empenharam e se empenham para que Abril não se cumpra. Abril não é, nem pode ser daqueles que procuram limpar a imagem do fascismo no nosso país. Abril é do povo, Abril é dos metais progressistas, dos democratas e de todos aqueles que impulsionaram avanços e conquistas. Conquistas a pulso, nas ruas e nas empresas. Não houve, nem há, nem haverá transformação, avanço ou progresso, do mais simples ao mais profundo, que não tenham contado com essa poderosa e invencível iniciativa das massas populares. O 25 de Abril é de todos os seus construtores. E tal é a sua força, e tal é a validade do seu projeto, tal é a profundidade das suas conquistas, que décadas consecutivas de contra-revolução e de política direita ainda não conseguiram, nem vão conseguir, pôr fim ao projeto de Abril. Façamos das comemorações populares do 25 de Abril grandes momentos de afirmação também nas ruas, dos seus valores, do seu projeto e, acima de tudo, da sua brutal atualidade. Comemorações que alguns não se cansam de atacar e tentar condicionar. Foi assim no passado e este ano não é exceção. Lidam mal com a democracia. Lidam mal com o país soberano e com a voz própria. Lidam mal quem defende a causa da paz e, acima de tudo, e esta é que é a grande questão, lidam, lidaram e lidam mal com a Revolução de Abril, com as suas conquistas e com os seus valores. Lidam mal é com Abril. Esse é que é o problema, esse é que é o grande problema.